A Câmara, nesse período, ela entra em recesso e precisa ter uma comissão representativa que faça a análise e as deliberações da casa dos projetos que aqui chegam durante o mês de janeiro ou até o final do recesso. A comissão já foi criada no final do ano passado, mas houve alteração na composição da Câmara, entraram novos vereadores, e era necessário recompor. Então, nós fizemos essa sessão hoje e constituímos essa comissão que daqui a essa semana provavelmente já terá trabalho, terá projeto de lei para analisar, terá provavelmente algumas proposições que nós pretendemos despachar ainda, na pior das hipóteses, na segunda quinzena de janeiro para que as coisas não se acumulem na casa e possam tramitar de acordo com o interesse da população e dos próprios vereadores. A Câmara de Camporão que é formada por vereadores experientes e por vereadores que estão iniciando a carreira. É, exato, mas é sempre assim. A gente acredita, nós temos gente aqui com experiência de mandatos, até o caso do Sidney com seis mandatos, mas com três, quatro, temos diversos deles. E os novos, sem dúvida nenhuma, também são pessoas preparadas, são pessoas comprometidas com a cidade de Camporão, comprometida com seus eleitores e eu tenho certeza absoluta que darão conta do recado e estarão atuando na defesa do interesse e do desenvolvimento de Camporão. Sem faltar com uma postura de responsabilidade, de propor novas leis para a cidade de Camporão, de exercer o papel fundamental de fiscalização executiva, mas também dando respostas àquilo que é essencial para atendimento da população de Camporão. Conforme o regimento, pelos dois primeiros anos, o senhor vai presidir a Casa de Leis de Camporão. Qual é a sua expectativa de trabalho, presidente? É, a nossa expectativa é de fazer uma Câmara transparente, comprometida com Camporão, com o diálogo permanente com os vereadores, com o executivo e principalmente com a sociedade de Camporão. Eu acho que ela é que dita as regras, a população tem demonstrado de uma forma geral um descontentamento com aquilo que vem acontecendo nos últimos anos no poder público em todo o Brasil e a Camporão não é diferente. Então nós precisamos procurar dar respostas a isso e todos tendo a maior conduta ética, moral e de responsabilidade para com a gestão pública. E todos nós, tanto o executivo como o legislativo, temos responsabilidade sobre isso. Cada um desenvolvendo o seu trabalho de forma séria, honesta e ética.